A faculdade foi fundada no dia 16 de maio de 1947 e está completando hoje 77 anos. Você sabia que a Casper teve outro endereço antes do famoso Paulista 900? E esses corredores são repletos de histórias. Na sala 1 do 5º andar, por exemplo, foi fundada a Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, no dia 12 de dezembro de 1977. O pioneirismo vem desde sua fundação, já que a Faculdade de Casper Líbero é considerada a primeira escola de generalismo do Brasil. A faculdade, na verdade, faz parte do complexo de comunicação. Além da escola, a Fundação Casper Líbero também é composta pela TV Gazeta, pelas rádios Gazeta Online e Gazeta FM e pelo site Gazeta Esportiva. Ou seja, os casperianos têm contato com o dia a dia e toda a infraestrutura desses meios de comunicação a alguns andares de distância, onde também podem começar as suas carreiras, tendo a primeira experiência em um estágio dentro da própria Fundação. Pensando em desenvolver as habilidades dos nossos casperianos, a Casper também oferece diferentes órgãos laboratoriais, nos quais os alunos têm a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos em diferentes áreas de atuação. E toda essa tradição e excelência no campo da comunicação faz com que grandes comunicadores do Brasil carreguem o nome da Casper no currículo e você pode ser o próximo. Legenda Adriana Zanotto